Que venha 2019 trazendo muita saúde, muita alegria, paz, coragem, porque quem é triatleta Adora se desafiar, que a gente continue junto aqui, explorando, se desafiando, se aventurando muito Porque o triatlon é muito mais do que o esporte, é o nosso estilo de vida Aloha! Feliz ano novo! Feliz ano novo!